Boa tarde pessoal, hoje nós vamos apresentar a Innova 8535 Ela é pequena? Não, ela não é pequena, ela contém 38 cm de altura É uma caixa de som super alta, ela acompanha controle, cabo auxiliar e o cabo do carregador Qualquer caixinha que colocar serve Mas ela é muito pequena, tamanho não define a altura Essa caixa contém 15 watts, então ela é super potente, super alta Ela dá um palmo e meio de altura O bom dela é que ela tem a entrada para microfone, tem entrada de cartão de memória, tem entrada de pendrive, tem bluetooth, tem rádio Ela tem tudo, é uma caixa de som completa Ela também tem os leds coloridos, que ao tocar vai trocando as cores Esse é o bacana dela, né Ah, ela é alta? Muito alta E o bom dela é que o som dela, você pode aumentar até o último no bluetooth, no pendrive Que não vai chiar Vamos ligar Vamos ligar ela aqui Estou falando do mesmo jeito, não dá nem para ouvir ela falando Caixa de som super alta, como vocês podem ver Ótima Ah, ela tem... Ela tem microfone? Não, essa não tem microfone As que vem microfone são as caixas mais ralezinhas, das marcas inferior a essa Essa é da Innova É uma caixa de som ótima O som dela é ótimo, perfeito Tá bom? Então hoje nós apresentamos aí a Innova 8535